Quaresma de São Miguel Arcanjo Essa devoção deve-se a São Francisco de Assis, que sempre fazia orações especiais a São Miguel Arcanjo, 40 dias antes da festa do Arcanjo. Para se preparar para esta quaresma é necessário acender uma vela abençoada diante de uma imagem ou estampa de São Miguel Arcanjo, oferecer uma penitência durante os 40 dias e rezar as orações que rezaremos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Música Ladainha de São Miguel Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oração Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria Que nos ensina a juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo Pelos bens da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Vamos rezar Um Pai nosso em honra a São Gabriel Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Vamos rezar também Um Pai nosso em honra a São Miguel Arcanjo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E um Pai nosso em honra a São Rafael Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Gloriosíssimo São Miguel Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Fiel Guardião das Almas Vencedor dos Espíritos Rebeldes Amado da Casa de Deus Nosso admirável Guia depois de Cristo Vós cuja excelência e virtudes São eminitíssimas Dignai-vos livrai-nos de todos os males Nós todos que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais Na fidelidade em servir a Deus Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oração Deus Todo-Poderoso e Eterno Que por um prodígio de bondade e misericórdia Para a salvação dos homens Escolheste para a príncipe de vossa igreja O glorioso Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos Nós vô-lo pedimos De sermos preservados de todos os nossos inimigos Afim de que na hora da nossa morte Nenhum deles nos possa inquietar Mas que nos seja dado De sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa E augusta majestade Pelos merecimentos de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Consagração a São Miguel Arcanjo Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte Do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena oferta do meu serviço Sendo como sou Um miserável pecador Mas vós engrandecereis O afeto do meu coração Recordar-vos que de hoje em diante Estou abaixo do vosso sustento E deveis assistir-me Em toda a minha vida E obter-me o perdão Dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus De todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha mãe Maria Santíssima Obtendo-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa Da eterna glória Defendei-me dos inimigos Da alma Especialmente na hora da morte Vinde ao príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando no abismo do inferno Aquele anjo Quebrador de promessas E soberbo Que um dia Prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo O que é 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 o que